Pelo terceiro ano consecutivo, Teoflotone comemorou e participou do Dia Mundial da Limpeza. O evento foi realizado no fim de semana e um dos focos foi a limpeza do Rio Todos os Santos. Os agentes do meio ambiente fazem a limpeza na margem do Rio Todos os Santos, no centro de Teoflotone. O professor saiu de casa para entregar material para reciclagem. Militares do tiro de guerra entregaram panfletos na rua para conscientizar as pessoas sobre o Dia Mundial da Limpeza. Lucas diz que a meta é melhorar o ambiente para a vida dos moradores. Já é o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura participa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E nesse momento o objetivo é imprimir a educação ambiental, a conscientização das pessoas. A gente está tentando retirar o maior número de materiais que são descartados de forma inadequada no meio ambiente. Além da coleta de materiais recicláveis na beira do rio, os moradores também trouxeram outros. Antônio diz ser importante a família cuidar do meio ambiente. É bastante importante. Primeiro porque eu tenho um filho e uma filha. Eu quero ser exemplo para eles. Segundo, para conseguir diminuir o volume de lixo nos caminhões que vão para o lixão, que vão para o aterro. O Dia Mundial da Limpeza começou na Estônia, no ano de 2008. A missão de 50 mil pessoas na época era limpar o país em 5 horas. No Brasil, o evento começou em 2018 e está na sexta edição. E Teóflotone participa do Dia Mundial da Limpeza há 3 anos. A missão de 100 pessoas é diminuir os impactos da sujeira no meio ambiente, principalmente as margens do Rio Todos os Santos. Quando a gente faz a limpeza, passa cerca de 10 minutos, 20 minutos, as pessoas retornam e jogam lixo, jogam materiais recicláveis às margens do Rio. E isso não é certo. A Polícia Militar tem nos ajudado também. A multa varia de 300 até 5 mil reais para quem joga em Túlio, às margens de área de preservação permanente. Então, muito cuidado. Os nossos fiscais estão de olho. Mas hoje, o movimento é para dizer que nós estamos atentos e estamos ganhando cada vez mais forças e parcerias para evitar qualquer tipo de contaminação e poluição no meio ambiente. Alunos universitários participaram do Dia Mundial da Limpeza. Danilo é professor no Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia no campus da UFV-JM, em Teóflotone. Segundo ele, foram realizadas ações dos universitários em três bairros de Teóflotone em favor do meio ambiente. E o objetivo hoje é também mostrar para os nossos alunos o quanto é importante essas ações em prol do meio ambiente. Hoje, o desenvolvimento sustentável é lei quando a gente fala de engenharia. Então, o nosso objetivo é isso, que os nossos alunos possam participar de um dia tão bonito como é esse dia em prol do meio ambiente, esse Dia Mundial da Limpeza, e mostrar que a universidade está aí para ajudar para fazer a cidade de Teóflotone crescer e se desenvolver. Os materiais recicláveis foram destinados a duas associações de trabalhadores no ramo. A mais antiga da cidade, a Ascanove, é coordenada pelo Jailton. Ele diz que essas ações ajudam a sustentar dezenas de famílias e protegem o ambiente na cidade. Esse trabalho, esse material que vai ser recolhido aqui hoje, vai galgar mais valores no que nós já temos lá dentro do galpão, que é através do Recicla Teó. Esse material a gente manda ele para Belo Horizonte, São Paulo, Bahia. É feita uma logística reversa de preço, quem paga mais leva o material. Importante ressaltar que hoje nós não somos mais catadores de material, nós somos empresários. Então, vamos lá.